Eu estou muito emocionada, sinceramente. Eu me sinto um grãozinho dessa realidade resgatada. Tudo começou quando eu fui levada pelas mãos do Dr. Badigé, que eu tenho o secretário de Educação, para o Palácio de Engar. E lá permaneci até a saída dele, o fato fatídico do golpe militar. Trabalhei com o Roberto Silveira. E aquele governo, a gente sabia, tinha muita esperança de que ele terminasse toda a obra que ele tinha em mente em prol da melhoria do povo, que era a classe mais fraca. E após o golpe militar, participei da morte, da trágica do Roberto Silveira. Então, eu costumo dizer que eu sou um dos que me vivem do Palácio de Engar. Porque sofremos a perda do Roberto Silveira e a perda e a saída, a catação do Badigé Silveira. Então, para mim, isso aqui é muito emocionante porque o Dr. Gilo aqui, devemos a ele todo esse resgate, elevando o nome da família, que não muito fez pelo Estado do Rio. E não fez mais porque, infelizmente, foi cortado de todo aquele anseio, toda aquela esperança que eles tinham de melhorar com a ciência. Então, sinceramente, eu estou aqui muito emocionada. nem tem muita coisa para falar, mas a emoção importa. E parabéns a todos vocês que levantaram essa história e alegria que hoje em dia eu sou a mãezinha dos filhos órgãos. Sou a mãezinha e, por ironia do destino, ainda estou fazendo inventário do Padigé Silveira. Então, hoje eu me sinto como mãezinha deles todos. Sou muito amada e respeitada por todos a quem quero como filho. Muito obrigada. Obrigada.